Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não foi parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. Rapaziada, finalmente foi confirmado, uma nova fruta mítica vai tá chegando para o Blox Fruit, e ela tem como objetivo principal, pessoal, simplesmente rivalizar em termos de poder com a Dolce Awakening, a WK no caso, e com a Leopard, ficou curioso? Então bora, que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. Bom pessoal, bora lá então, já estamos aqui com o nosso terno aqui, porque o foco do vídeo hoje realmente vai ser apenas passar essa novidade pra vocês, e também teorizar um pouco, ok, até porque não foi 100% confirmada qual vai ser a fruta que, no caso, qual vai ser essa fruta mítica nova, foi apenas postado uma imagem, só que desfocada. Pra quem tá entendendo, fica até o final do vídeo, a gente vai passar toda essa notícia pra vocês, ok? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jandris, sempre que tem alguma novidade do Blox Fruit, a gente vem aqui no canal trazer essa novidade pra vocês, e resumir da melhor forma possível. Lembrando que lá pro TikTok também vai ter o resumo completo, ok? Então já lembra, ainda a gente vai prosseguir com esse vídeo, pra gente não ter que rolar muito, já deixa o seu like e compartilha, ok? Pra ajudar no meu trabalho, muito obrigado, tá? Pra quem é novo, seja muito bem-vindo, se curtiu o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto, e comenta aí qual você acha que é essa nova fruta mítica que vai estar chegando para o Blox, ok? Mas, bora lá então, pessoal. Pra começar, bora falar sobre essa notícia em si, pra quem não sabe, foi o Ripindra que acabou postando lá na sua rede social Twitter, tá? No caso, no Twitter, o Ripindra foi lá e fez mais uma postagem relacionada ao Blox Fruit, onde ele fez um texto junto com uma imagem onde mostra uma habilidade dessa nova fruta, só que a imagem tá desfocada, tá? A postagem já está aí na tela pra vocês, tá? E traduzindo, pessoal, essa mensagem ficaria assim. Eu tenho preparado, pessoalmente, o próximo Mythical Fruit, no caso, a próxima fruta mística, e que deve rivalizar com a Dolce Awakening e Leopard em termos de poder. Não podemos revelar muito até que mais progresso seja feito, mas aqui está uma pequena prévia para estimular a sua imaginação. Ok, foi deixado claro, então, aí que a fruta tem como objetivo rivalizar com a Dolce Awakening e Leopard, o que, sinceramente, é uma parada que me deixa feliz, talvez, quem sabe? Bora ver aí, né? Até porque, aparentemente, as novidades, coisas novas que vão estar chegando, pessoal, realmente vão estar relacionadas mais ao C3, ao pessoal que tá mais upado no jogo mesmo. Eles vão trazer coisa para o C1 e C2, sabe? No caso, de coisas novas, vão ter apenas, realmente, arrumar o que já tinha no game nesses dois Cs anteriores, tá? Então, a gente espera que, realmente, as próximas frutas que cheguem para o game sejam, de fato, fortes, tá? Mas, bora lá, pessoal. A imagem na tela pra vocês deve ter sido mostrada aí, a habilidade dessa fruta, tá? Ah, como falei, tá desfocado, porém, a gente consegue ver um usuário, tá? Da cor azul, aparentemente, o personagem em si, o usuário da fruta, está da cor azul, realmente, tá? Talvez seja alguma outra informação. E a habilidade que ele tá utilizando, também, é da cor azul, ok? Na verdade, se você for ver ou for olhar bem pra caramba para o usuário da fruta, você pode ver que a coloração, no caso, a cor azul que tá presente nele, é um pouco diferente da da habilidade, tá? Talvez até puxando um pouco para o roxo, tá? Só que eu ainda acho que é azul, tá, rapaziada? Só que eu acho que é algo, realmente, da habilidade em si e não uma transformação da fruta, tá? E, após a postagem, vem aquela pergunta. Jandri, quais seriam as frutas que você acha que... Qual seria essa fruta em questão? Qual? Ou se você fosse falar algumas frutas pra ser essa daqui? Quais seriam? Se eu fosse falar sobre a AWK, até porque a gente pode, talvez, mencionar a AWK, mesmo sendo confirmado que vai ser uma nova fruta, aparentemente. Eu mencionaria a Dragon, rapaziada. Como a gente sabe, a Dragon vai tá recebendo um rework, tá? Nos próximos updates do Blox. Então, se ela recebesse também uma AWK, eu não reclamaria. Até porque ela é uma fruta que já tá há um bom tempo já no Blox Fruit. E, cara, há muito tempo o pessoal já quer que ela receba, de fato, uma AWK. Então, seria interessante se ela recebesse. Só que é aquilo. Eu acho mais fácil ver o Gear 4 do que o AWK da Dragon primeiro. Então, sinceramente, eu até descarto, mas é bom deixar comentado aqui nesse vídeo. E se fosse pra citar alguma fruta pra ser essa daí, pessoal, essa é uma fruta mística. Eu citaria, primeiramente, a Uta Uta no Mi. Pra quem não lembra, essa é uma fruta que foi mostrada lá no filme One Piece Red, tá? Pra quem não lembra, a usuária dessa fruta, a usuária atual, no caso, da fruta, se chama Uta mesmo, que é a filha do Shanks lá. Não vou dar muitos spoilers, tá? Eu realmente não queria 10 spoilers, mas, na verdade, eu vou ter que dar alguns spoilers, tá? Peço perdão. Mas, pra quem não conhece essa fruta, pra resumir a habilidade dela, até porque eu não sei muito bem, porque eu não vi o filme completamente. Ela meio que cria um mundo, tá? Todo mundo que escutar a canção dela, a voz dela, no caso, enquanto ela canta, vai ser teletransportado para um mundo, tá? Onde ela, basicamente, é o ser mais forte desse mundo. Ela pode controlar tudo nesse mundo em si. Onde, basicamente, ela possui, meio que, o poder de controlar completamente e manipular a realidade daquele local como ela quiser. Lembrando que, no caso, todo mundo que escutou, incluindo, obviamente, Dayden Mushi, tá? Que lá no anime é mostrado que eles também vão pra esse local. Todo mundo que for pra esse mundo vai junto com ela, tá? Só que, obviamente, ela é o ser supremo naquele local. Ela tem controle total. Então, acaba sendo uma fruta bem, bem forte, tá? Essa fruta em si, eu não sei se ela viria para o Blox. Mas, é bom citar ela aqui, porque ela é uma fruta atual. E, que, sinceramente, entre muitas frutas fortes, eu ficaria bem feliz se ela viesse, de fato, sabe? Só que, aqui, Dayden, tu acha que poderia ter a possibilidade dela vir? Até porque a habilidade dela é um pouco diferente comparada a outras que tem no jogo. Eu acho que sim, pessoal. Até porque tem uma fruta que tem uma habilidade, entre muitas aspas, semelhante. Que seria a fruta portal. Até porque, na fruta portal, tem uma habilidade que você teletransporta você e, também, outra pessoa para um local único, tá? Onde você pode fazer um PvP. E, talvez, a fruta ulta, no caso, poderia. No caso, é uma habilidade parecida com essa. E, quando você ativasse as habilidades da ulta, no caso, a habilidade da ulta, a autonomia, mudariam pelo fato de você estar presente naquele mundo, tá? Só que, aquilo, eu acho que seria uma parada muito difícil de aplicar no jogo. Até porque tem outras regras nessa fruta em si. Tanto que eu devo ter falado uma coisa ou outra errada. Eu peço até perdão, tá? Mas, é aquilo. É uma fruta que eu queria citar aqui. Quem sabe ela possa estar vindo. Mas, é bem difícil. Eu acho bem difícil. Porque, ela em si, tem uma regra ou outra em si. Que, cara, fariam ela ser muito overpower. Aqui, do Blox Frutile Branco. E, eu acho que não tem um jogo sequer que tenha ela aqui. Nenhum jogo de One Piece do Roblox que tenha ela até então, tá? No caso, agora falando de uma outra fruta que eu acho mais provável, de fato, de vir para esse próximo update. Eu poderia citar a fruta da Yamato. E, o nome da fruta dela, pessoal, é Inu Inu Numi Modelo ou Kush no Makame. Eu acho que é assim que se fala, tá? Não confundo, tá? Porque tem outra Inu Inu Numi, se não me engano, lá na obra de One Piece. Porém, a gente tá falando da Yamato, de fato, tá? Que essa é uma Kumano Mi do tipo Zon. Que permite que, basicamente, os usuários se transformem em uma forma híbrida completa de uma divindade lobo, tá? Que, de acordo com o Kaido, esse é um lobo divindade guardiã do país de Wano, tá? Eu não vou dar tantas informações porque é muito spoiler, sabe? E eu realmente não quero passar tanto spoiler, sabe? Nesse vídeo aqui. Eu passei da outra porque é um filme, sabe? Então, sinceramente, eu larguei. Mas, no caso aqui da Yamato, eu não vou largar simplesmente esse spoiler aqui. Do nada, todo o spoiler da fruta, tá? Mas eu acho que poderia vir, pessoal, até porque... Por que tu acha que seria interessante vir, André? Porque, primeiramente, eu acho que, se não me engano, tem umas habilidades que são da cor azul, Realmente, que a Yamato acaba atacando no anime. E também tem aquele fato, pessoal. Como a Dragon vai estar recebendo o rework, Por que não eles, logo, como eles vão ter que trazer uma fruta nova, Por que não trazer da filha do Kaido, né? Que, no caso, seria a Yamato. A Yamato tem essa fruta. É uma fruta muito da hora que foi mostrada na obra. É uma das que, sinceramente, se eu fosse listar minhas frutas favoritas da obra, Oopies, no geral, eu citaria, no caso de Zoan, ela, tá? Porque, realmente, é muito bonita, como ela é mostrada. A Yamato híbrida fica muito da hora. Então, eu acho que, realmente, seria uma fruta que se viesse para o Blox Fruit. Cara, queria... Nossa, seria um hype gigante, sabe? Seria um hype gigantesco. Se a Leopard foi um hype, imagina essa fruta, sabe? Que, mano, pra você ter noção, New Jogos de Oopies, até então, se não me engano, tem essa fruta. Foi anunciado que alguns jogos receberiam ela, mas não chegou ainda. E o Blox pode, quem sabe, ser o primeiro, cara. Quem sabe, né? Bora ver. E, entre muitas frutas, pessoal, eu chuto que, realmente, seria essa fruta da Yamato, tá? Seria a mais provável, eu acho que seria essa. Pode ser outra? Pode ser outra, tá, pessoal? Até porque, não necessariamente tem que ser uma fruta raríssima no Abre de Oopies. A Leopard não é deixado claro que ela é uma fruta raríssima, se eu não me engano. E ela veio como a fruta mais cara do jogo. Então, pode ser que seja outra fruta em si, eu tenho esquecido, tá? Até por isso que eu comento, novamente. Se você sabe outra fruta que pode acabar sendo essa daqui, pode comentar à vontade, porque o objetivo principal desse vídeo, realmente, além de trazer essa notícia pra vocês é teorizar, tá? Então, fique à vontade pra fazer isso, tá? Mas, bom, essas foram as minhas citações. Essas foram um pouquinho das frutas que eu acho que poderiam acabar sendo essa, tá? Eu, talvez, faça uma parte doido desse vídeo. Caso tenha mais novidades, eu faça mais vídeo falando, tá? Aqui pra vocês falando um pouco mais sobre essa nova fruta mítica aqui do Blox, tá? Mas, pessoal, espero que tenham curtido esse vídeo aqui do Blox Fruit. Tentei passar aqui essa informação da forma mais resumida pra vocês, tá? Tamo junto, pessoal. Eu vi vocês até o próximo vídeo do Blox Fruit aqui no canal. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Fui! Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!